Hoje a gente veio aqui com uma mega dica de paisagem, paisagem de outono, tá? Eu preparei essa telinha aí, na verdade é um MDF, tá? Que pra gente aproveitar, passei uma base de PVA gelo, né? Acho que é gelo essa cor, tá vendo? Não tá branco. E estou colocando branco de titânio e vou dar uma sujadinha com amarelo permanente, tomando cuidado que esse amarelo permanente, o pigmento dele é muito forte, tá vendo? Uma isca que você coloca, ele já vai querendo tingir tudo, apesar de você olhar pra ele, ele é bem clarinho. Eu fiz um risquinho aí, um esboço com a tinta ciena natural bem diluída e passei e fiz esse esboço aí, estou enrolando a língua já, esse esboço aí com ciena natural e um pincelzinho fino, tá? Então, aí você vai bagunçando, porque o céu é uma bagunça, né? A gente vai mesmo, deixa eu tirar um, não saiu não. Que o céu é uma bagunça, você olha, tem dia que ele tá lisinho, mas é bonito essa baguncinha aí que a gente faz na pintura, né? Só pra dar uma graça. As pinceladas em X, esse pincel aí é o número 14, eu acho, só que o pincel vai de acordo com o tamanho do seu trabalho, tá bom? E cada artista tem uma mania de pincel, cada artista se adapta com um tipo de pincel. Então, você vai pintar com aquele que você achar melhor, a que você se sente bem, que você acha que as pinceladas saem melhor, tá bom? Tem artista que gosta daquele mais durinho, de cerdas de pelo de boi, né? Aí eu pus um pouquinho de ciena, mas eu achei que ficou muito marrom. Bora lá colocar um pouquinho do amarelo permanente, tá? Ali eu também, do lado esquerdo, eu coloquei uma isca de ciena natural também, tá? A gente vai limitar o tanto de cores que a gente vai usar, tá? Com pouquíssimas cores a gente pode fazer muita coisa, tá? Verdadeiras obras de arte, né? Vamos dar as pinceladas em X. Vamos colocar um realce aqui nessa nuvem, mas depois a gente vai colocar a hora que ela estiver mais seca. Vamos pôr um pouco de branco aqui, que acabou. E você, não se inscreveu ainda nesse canal? Tá perdendo, hein? São várias dicas, várias mega dicas. Mais um pouquinho de amarelo permanente com um pouquinho de ciena e branco, lógico. E vamos deixar aonde que a gente vai fazer. Tá cortando um pouquinho aí, mas dá pra ver que é só isso mesmo que eu tô fazendo. Realçar um pouquinho o branco. Quando eu vou fazer assim, que não é pra gravar, tem uma outra técnica que eu gosto muito de fazer, que um dia eu vou passar pra vocês aqui, tá? Mistura. Eu misturei o verde Vessier, ciena natural, tá? E um pouquinho de verde Veronese, tá? O verde Veronese, geralmente a gente usa pra telas infantis, mas o verde Veronese é pra dar um toque azulado, porque a gente quer essa vegetação longe. Tá? E lógico, um pouquinho de branco. E só pra fazer o nosso fundo aí. Que é a vegetaçãozinha lá longinho. Faz até acabar. Esse tom, tá vendo? Vai mesclando as cores, ó. O verde Vessier com Veronese. Terra de Siena natural. Tá? O terra de Siena natural você pode dar um toque com o indiano também. Tá bom? Eu tô colocando um pouco de branco. Verde Vessier com Veronese. E aqui é o estilo de green. Tá? Mas você pode misturar o Siena natural com o laranja, tá? Que dá esse tom lindo aí. Vamos colocar branco aqui, que nós queremos afastar essa vegetação. A gente tem que dessaturar. Quanto mais longe, mais dessaturado é. O que que é dessaturado? Com menos cor. A cor é menos viva, é mais esmaecida. Certo? Agora, ó. Observa que ficou meio avermelhado. Então, eu misturo. Eu deixo separadinho. A minha misturinha, que é o verde Vessier Carminha, um pouquinho de indiano. Tá? E aí, nessa mistura aí, eu tô colocando laranja de cromo. Então, ele vai ficando esses tons queimados aí. Tá? E é essa misturinha. A gente vai dando todos esses tons aí, tá? Verde Vessier Carminha, esse escuro. Porque essa paisagem aqui, eu acho que é outono, né? Que as folhinhas já estão meio queimadas. Esse lado aqui vai ter mais sombra. Então, eu vou deixar ele bem escurinho. Sempre essa cor. Se vocês quiserem usar o sépia, também fica à vontade. Pode usar, tá? Aí, eu já desci um pouquinho. E coloquei um pouquinho mais de verde, amarelo indiano e branco. Porque aqui a gente vai clarear, né? É o chão, já. Tudo batidinho. Tudo batidinho, tá? Sem van Gogar. Sem excesso. Porque essa é a nossa primeira mão. Tá? Porque se a gente resolve desmanchar, ele fica aquele carocinho embaixo. Aí, eu tô usando também o alaranjado de cromo e a nossa misturinha do verde Vessier mais carminho. Beleza? E eu misturo o indiano também nessa misturinha, tá? Um pouquinho. Vamos tampar essa parte aqui. Vai ser escuro. Eu vou dar uns toques aqui de branco. Pra já dar o formato de... De chãozinho aqui. Porque se você usar o amarelo indiano e colocar o branco por cima, ele não vai embaçar. Apesar daqui que eu coloquei bem pouquinho o amarelo indiano. E tô... Transformando aqui num chãozinho. Num... No... Como fala? Quando é retinho. Mas... É... Na vertical aí. Retinho. No chão. Aí, eu coloco o verde Vissier, ó. E vamos trabalhando com branco de titânio. Verde Vissier. Ciena natural. Vamos matizando aqui, que aqui vai ser um matinho. Não precisava retocar, porque depois a gente vai vir aqui pra fazer a segunda mão. Aí, sim, a gente vai deixar ele mais claro. E também mais visível. Pronto, ó. Aqui. Eu deixei esse verde claro aí, mas nós vamos clarear. Aqui a nossa misturinha. Verde Vissier. Pode ser o sépia. Verde Vissier carmim. Ciena natural. Amarelo indiano. Tá? Mas pode colocar só o ciena natural por enquanto. Porque depois eu vou ensinar de novo essa misturinha aqui pra... Pro chãozinho, tá? Vamos pular a parte do barranquinho ali e depois a gente faz. Não é barranquinho. Não. São flores. Que nós vamos fazer um canteirinho de flores. A princípio eu queria fazer de vermelho. Vamos ver se a gente muda. Aí, eu tô colocando, tô acrescentando laranja. Por quê? Porque aqui... Essa... Essa paisagem é um outono. Então... A gente pode usar bastante cores quentes. Ó. Laranja de cromo. Terra de ciena natural. Amarelo. Eu coloquei um pouco do amarelo permanente com um pouquinho de branco ali no meio do amarelo. Por que que eu coloquei o branco junto com o permanente? Porque eu não quero que embaça. Vocês poderiam estar usando também cor de carne claro. Vou fazer uma sombrinha aqui na beiradinha. Tá? Verde, ver se é mais carminho. Dá esse tom bem escuro. Também o sépia. Minha voz tá meio rouquinha, mas já dá pra vocês entenderem, né, gente? Eu fico no esfrega-esprega. Tinha que ter adiantado esse negócio. Pera aí que eu vou adiantar. A gente vai fazendo um degradê e quanto mais pra longe, mais clarinho eu vou colocando. Eu gosto de trabalhar com cor de carne, mas eu não estou tendo. Aqui na minha cidade não tá achando. Vou ter que pedir pela internet, né? Deixar bem clarinho. Essa, na verdade, é o pincelzinho meu que estava sujo e eu fui colocando branco, tá, gente? Pincelzinho sujo mesmo. Sem alisar, sem deixar nenhuma coisinha retinha, tá? Porque a nossa pintura é o impressionismo, né? Vamos dar uma claridade aqui, embora eu não precisava agora, nesse minuto. Essa aulinha aqui vai ter que ser em duas etapas. Nem precisa, dona Miriam. Agora vamos fazer aqui os tons que eu usei na estrada, eu vou usar aqui também. Só que eu vou separar uns tons escuros aqui, que é a nossa mistura. Tá vendo? Eu coloco o laranja junto, o vermelho também dá. Aqui é o carminho verde VC. E agora o laranja de cromo. O vermelho também dá, tá? Mistura, mistura, mistura. E vai lá, ó. Cortou um pouquinho embaixo, não deveria ter cortado, né? Mas é só uma beiradinha, tá? Depois no final eu vou colocar a tela já finalizada pra vocês verem, curtirem. Vou marcar aqui a beiradinha. Aqui também vai ser vegetação. Nós vamos colocar árvores. É uma paisagem bem delicada, né? Um toquinho de branco aqui por cima. Pra dizer que tem um chãozinho ali. Verde VC mais puro, pincelzinho meio sujo, né? Tudo batidinho, pode ser em xizinho. Tem um caminhão ali, soltando uma areia. Vamos lá de cá agora. Também a nossa misturinha. Verde VC, carminho, tá? Se você tiver alguma dúvida, escreve aí embaixo. Eu sempre vou estar aqui pra responder, tá? Vira e mexe eu venho aqui olhar os meus vídeos, então... Só se for um vídeo muito antigo, às vezes a gente não... Vamos adiantar um pouquinho aqui, né? Essa é a base das plantinhas, né? Porque a plantinha tem que ter sombra. Tá? Um pouquinho mais de laranja junto com essa mistura. Dá uma matizadinha aqui pra entrar na estrada. Um branquinho... Um branquinho... Essa aqui é uma nova etapa, já tá meio seco, tá? A gente deixou pro outro dia. Então, eu vou dar uns retoques aqui no... Não precisa retocar inteiro esse céu, por quê? Porque eu já tinha feito uma base. Vamos colocar... Vamos colocar... Vamos vangogar. Agora podemos com vangogar, né? Colocar bastante tinta. Peguei um pincelzinho maior aqui pra poder matizar, porque eu não quero que fique aquela... Ele tufo, né? Por enquanto. Fazer uma nuvenzinha aqui. E vamos pra vegetação. Peguei um pincelzinho menor. Pra as batidinhas ficarem mais delicadas. Tá muito escuro esse... Aqui, por enquanto. Mas esse escuro que eu tô colocando, ó... Tirei o excesso aqui no tecidinho que eu tenho aqui. E coloquei um pouquinho de siena natural junto. Pode ser o terra de siena quimparado também. O meu pincelzinho sujo de laranja. Peguei o siena natural. E aí, verde... Com siena, tá vendo? Tudo misturadinho. Tem um pincelzinho sujo. Aí, você vai lá e pega o verde. Eu vou deixar esse tom aqui, por enquanto, ó. Porque depois nós vamos clarear pra ele poder... Igual eu já disse, né? Tem que... Tem que... Desaturar. Clarear pra ele ficar lá pro fundo. Lá pra trás. Tô colocando o branquinho em cima da tinta já ainda molhada. Um pouquinho de veronese junto, tá vendo? O veronese a gente quase não usa. Mas, de vez em quando, eu gosto de fazer esses fundinhos aí, ó. Tá? Se você colocar e ficar muito branco, então você mistura na sua palhetinha. Às vezes a gente coloca, ele já meio que secou embaixo. Na tinta acrílica, ela tem que tá meio úmida, porque ela seca muito rápido, então você tem que misturar na palheta. Pra ficar os tons mais claros, né? Um toquezinho aqui. Olha que lindo que fica. Bem delicado. Bem delicado. Tá vendo? Ficou muito branco, então eu vou lá, pincelo aqui em cima das tintas coloridas e volto lá pra não ficar tão branco. Só se você quiser, se a gente quiser deixar, aí a gente não volta. Tô querendo fazer umas... Dá uma clareada aqui. Aí, aqui, ó, é o paninho, tá? E agora nós vamos fazer essa parte clarinha. Nós vamos clarear essa parte aqui, que o céu tá iluminado. E não tem tanta sombra aí, né? Que a gente possa deixar mais escuro aqui. Que ele tá bem aberto aí. Aí, eu misturei o amarelo com esse verde, verde inglês claro, tal permanente. E um pouquinho de branco. Permanente, ele é vivo como o indiano, então, se você colocar ele com branco, ele não vai embaçar. A não ser que você queira embaçar, dá uma esticada aqui e vai batendo. Tudo batidinha, tá? Vamos adiantar aqui. Eu dei uma nova batidinha pra ele ficar mais bagunçadinho. Agora, nós vamos matizar, ó. Tô colocando o indiano... O indiano siena queimado. E o pincelzinho sujo desse verde, tá? Aí, eu passo aqui o pincel pra poder... O pincel ficar com tinta dessa cor pra dar uma matizada. Vamos dar uma clareada aqui. Aqui, eu já começo a escurecer, ó, tá vendo? É uma misturinha do verde VC. Carminho. E um pouquinho de indiano. Vamos lá, meninada. Eu demoro aqui porque eu quero matizar, eu não quero deixar aquela coisa marcada. A nossa misturinha. Tá tão escuro, mas é isso aí, tá? Vocês podem usar o sépia, o... O garanza, marrom garanza. Laranja. Eu sempre uso o alaranjado de cromo. Uso todos os laranjas, mas... Esse mais escuro aí, o alaranjado de cromo, tá? Que eu acho que só tem... Eu acho que é da... Só da Gato Preto. Da Corfix, você pode usar o... Vermelho e alaranjado. É muito lindo. Que eu também gosto muito. Agora, eu já vou entrar aqui, porque nós vamos fazer uns matinhos aqui. Entrando na estradinha, né? Tudo que se escuro, porque eu tô formando uma sombra. Entrando na estradinha, né? Eu já começo a dar uma clareada aqui. Sempre a misturinha carminho, verde BC e siena natural, um pouquinho de laranja. Beleza? Não tenha medo de ser feliz. Vamos pintar, gente. Eu vou vir aqui fazendo as florzinhas vermelhas. Talvez eu mude essas florzinhas, viu? Não sei, não. O que vocês acham? Estou achando que eu vou mudar essas florzinhas. Vamos batendo. Aí, eu coloquei o vermelho de cádimo alaranjado também. Um pouquinho de amarelo. Tudo batidinho, tá, gente? Deixa o lugarzinho ali do escuro. O que que faremos aqui? Vamos dar umas manchinhas aqui de escuro. Nosso vermelho, nosso verde BC mais carminho. Ou o sépia com laranja, tá? Umas manchadinhas aqui. Depois a gente vai retocar. Talvez eu mude esse vermelho aí. O que que você acha? Muda não. Opa, eu tô usando aqui, ó. Verde inglês claro. Na verdade, esse verde aqui, ó. É o verde inglês claro. Esse verde mais clarinho. Verde BC mais puro. E aí, eu coloquei um pouquinho de magenta aí pra dar uma graça. Talvez eu mude tudo pra magenta. O que que você acha? As florzinhas. É bom que daí eu mostro pra vocês que pode mudar. Não precisa ficar bitolado. Bitolado na paisagem que você tem na mão, no modelo. Vou dar um retoque aqui nessa estradinha. Só na beiradinha pra poder matizar essa parte escura aí que eu joguei aí, né? Vai entrando, ó. Vamos aqui pra cima agora. Depois a gente vai na estrada de novo. Eu vou dar uns escuros aqui, porque eu quero fazer sombra. Quero dar volume nos galinhos aqui pra cima. Porque eu vou fazer ele lá pra trás também, mais pra trás de umas árvores que nós vamos fazer aqui, tá? Sempre, ó, tá vendo? Eu uso pouquíssimas cores, ó. Esse daqui é o nosso verde BC mais carminho, ó. Que fica um tipo de sépia, né? Só que eu acho que ele fica um pouco mais agradável, mais brilhante. Brilhante. Tá enroscando aqui. Verde. Verde BC. Aí, eu coloquei mais amarelo, tá? Verde BC com amarelinho. Com laranja de cádmio. Agora, eu tô usando um pouquinho do cádmio, que é lindo. Então, bem. Vamos fazer umas copinhas aqui, ó. Quando a gente começa uma paisagem, começa uma criação, na cabeça da gente já tá de uma forma. A gente começa, até começa daquele jeito. Só que, às vezes, vai tomando outras formas, né? Às vezes, sai totalmente daquilo que a gente imaginou. Às vezes, a gente muda, vai mudando o negócio. Não é verdade? Com você também é assim? Ó, amarelo e laranja. Tira essa casquinha daqui. Quando a gente tá criando, não é? Amarelo. Ah, eu tô jogando amarelo. Laranja. Tá vendo? Tudo batidinho. Só que eu coloco acima da sombra, tá vendo? A sombra eu deixo. Esse escurinho que eu digo de sombra, é esse escurinho que eu fiz aí, ó. Tá? Vamos dar uma... Vou fazer uns galinhos fantasma aqui, ó. Só marcar, dar uma marcadinha. E aí, vocês estão gostando? Tem alguma sugestão aí embaixo pra gente? Alguém sugestionou essa paisagem. Não, na verdade, foi pôr do sol, mas tem um pôr do sol aí bem simplesinho. Só que eu vou fazer, uma hora eu vou fazer um outro. Vamos fazer os tronquinhos, que é a nossa cor aí preferida, misturinha. Vou dar uma claridade aqui. É o branco com o amarelo permanente, tá, gente? Eu coloco aqui, eu coloco aqui, não coloco... Apesar de estar molhadinho, a gente pode colocar o branco, que ele não vai ficar totalmente branco. Mas, na verdade, eu coloco aí o amarelo permanente com um pouquinho de branco. Dá um realce aí, vamos fazer uns galinhos. Essas arvorezinhos aqui, eu vou fazer na frente. Faz pra frente. Dá um toque pra realçar, que ela tá na frente. Aí, a gente vai fazendo uns mais fininhos. A tinta tem que tá bem fluida, pincelzinho bem fechadinho, tá? Esse é o segredinho, tá? Às vezes, você vai tentar fazer, ah, por que que eu não consigo? A tinta tá lá dura, tá seca, esturricada. A gente vai tentar fazer. Percebe que eu fico limpando essa parte quando eu vou com a mão no cantinho à esquerda? É porque tem um paninho ali que eu tô limpando, tá? Peguei o pincel zero. E a gente vai parando por aqui. Vou fazer só esses galinhos aqui, tá? Que é... E aí, a gente vai fazer uma segunda aula. E aí, quer sugestionar mais alguma coisa pra pôr nessa paisagem? Então, diga aí, tá? Hoje é dia 25 de janeiro. Então, até a próxima.